Saudações a todos, aqui é Thiago Lacerda do site aprendainvestimentos.com. No vídeo de hoje eu gostaria de comentar um artigo que saiu no site do Universo Online, no economia.ol.com.br. Esse artigo vem a trazer algumas informações bem interessantes que a maioria da população brasileira desconsidera, especialmente algumas pessoas que estão entrando no mundo dos investimentos. A matéria começa com o seguinte título Essa opinião veio de uma pesquisa feita em São Paulo que pegou uma amostragem bem grande de brasileiros e perguntou sobre investimentos. Na verdade, tem havido um levante, especialmente por iniciativa da própria Bolsa de Valores e de algumas instituições financeiras, em promover o conhecimento de modalidades de investimento que possam ajudar o brasileiro e também ajudar ao crescimento econômico do Brasil. Na verdade, nós entendemos que a população brasileira, ela carece de informação e isso historicamente acontece há muitos e muitos anos. Eu vou deixar o link dessa reportagem aqui na descrição do vídeo para quem quiser, possa pesquisar melhor e ler diretamente no site fonte. Mas eu gostaria de comentar alguns aspectos importantes. Quando perguntaram por que o brasileiro não investe em ações, observem, olha só, 43,5% das pessoas responderam que não investem em ações porque não têm conhecimento. 21,3% respondeu que não investem em ações porque não sobra dinheiro ao final do mês. 11,9% responderam que têm uma renda muito baixa e por isso não têm como investir. Essas pessoas acreditam que investir em ações exige uma certa soma de dinheiro. 6,2% responderam que acham muito arriscado, ou seja, que o mercado de ações é um mercado de alto risco. 2,9% desconfia das instituições financeiras, especialmente as instituições que são ligadas ao mercado financeiro. E 14,2% simplesmente não sabem ou responderam alguma outra questão que tentasse justificar o seu medo, a sua falta de iniciativa para esse mercado. Nós percebemos que esse é um quadro econômico que responde muito para nós. O brasileiro hoje tem medo de perder dinheiro e, por outro lado, ele é muito imediatista. Não existe uma educação financeira fomentada entre a população brasileira, tal como é nos Estados Unidos, por exemplo, ou em países da Europa, onde os adolescentes na escola básica já recebem orientações sobre o mercado financeiro. Isso não acontece no Brasil. Por exemplo, eu fui conhecer sobre o mercado de ações depois de adulto. Apesar de, na adolescência, me interessar pelo assunto da economia, eu não tinha acesso a livros de qualidade, eu não tinha acesso a informações que falassem uma linguagem compreensiva para um adolescente, um brasileiro adolescente. Quando eu entrei na idade adulta, então, me chegaram livros relacionados a ativos financeiros, como foi o exemplo do livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu mencionei na minha história pessoal. Mas sobre ações, efetivamente, eu vim conhecer mais tarde, muito pela minha própria iniciativa como um autodidata. A maioria das pessoas não tem esse privilégio e, ainda por cima, as instituições financeiras do nosso país metem medo na população. Observem, agora, uma outra parte da pesquisa. Quando questionados sobre quais investimentos são os preferidos, as pessoas responderam o seguinte. Observem uma coisa. 44,4% dos entrevistados responderam que o seu investimento preferido é a caderneta de poupança. Ou seja, quase a metade da amostragem respondeu que prefere investir o seu dinheiro na caderneta de poupança. E aqui cabe um alerta e um esclarecimento especial. A caderneta de poupança não é um investimento consistente. Quando você investe seu dinheiro na caderneta de poupança, você está dando o seu dinheiro para os bancos, para as instituições financeiras trabalharem com o seu dinheiro. Devido o fato da caderneta de poupança render abaixo da inflação, essa modalidade de investimento não é atrativa. O brasileiro que investe em caderneta de poupança perde capital no médio e no longo prazo. significa jogar dinheiro fora. A instituição financeira que incentiva a guarda do dinheiro na caderneta de poupança pratica um vampirismo econômico na população que não tem consciência disso. Então, toda mídia que incentiva o uso da caderneta de poupança está causando um mal ao brasileiro. Isso não fortalece em nada a nação. Muito pelo contrário. Isso tira a força financeira da população brasileira e joga esse capital na mão dos bancos. E isso é muito prejudicial para o nosso povo. 37% dos entrevistados, veja bem, 44% prefere a poupança. 37% dos entrevistados dizem que investem o seu dinheiro, ou seja, o investimento preferido é a própria conta corrente. Ou seja, uma falta total de conhecimento do que seja investimento. 37% simplesmente respondeu que prefere que o dinheiro fique parado na conta bancária. Apesar de que algumas contas bancárias tenham o fator poupança atrelado, alguns bancos fazem isso, é a mesma coisa que investir em poupança. Então, se nós somarmos aqui 44% mais 37%, vamos ver que mais da metade da amostragem não conhece absolutamente nada de modalidades de investimentos consistentes. 3,7% responderam que investem em imóveis. E esses que responderam imóveis são aquelas pessoas que possuem um recurso maior e que compraram talvez um segundo imóvel para alugar. É esse tipo de investimento de imóveis que eles estão falando. Aqui não entram fundos de imóveis ou fundos imobiliários, mas sim imóveis tangíveis, imóveis fixos. 3,3% disseram que preferem títulos de capitalização. Títulos de capitalização hoje, pessoal, rendem muito abaixo do que a própria caderneta de poupança. Ora, se a caderneta de poupança já não é um investimento consistente, já faz o brasileiro perder capital a médio e longo prazo, imagina os títulos de capitalização. Títulos de capitalização é um recurso que o banco utiliza para capitalizá-lo. Ele tira dinheiro de você, ele chama de título de capitalização como se você fosse ter um ativo consistente, mas isso é uma mentira. Títulos de capitalização favorecem os bancos. Os sorteios atrelados aos títulos de capitalização saem para uma ou outra pessoa. E isso não é de forma alguma adequada. 1%. 1% dos entrevistados dizem que investem em ações. É minoria absoluta da população brasileira. Isso se deve ao fato de alguns elementos que eu vou citar a seguir. 0,8% investem em CDB, 0,6% em fundos de renda fixa, 0,6% em fundos DI, 0,6% em ouro e 40,8% dos entrevistados não fazem investimento. Senhoras e senhores, eu gostaria de declarar solenemente que investimentos em ações não são investimentos arriscados. O risco atrelado às ações é um risco imediato a aquelas pessoas que utilizam o intraday, aos especuladores do mercado. É um risco atrelado àquelas pessoas que praticam compra e venda no curtíssimo prazo, que precificam as ações e não relacionado aos investidores consistentes. Existe uma modalidade de investimento em ações que são investimentos consistentes de longo prazo, em ações defensivas combinado a fundos imobiliários. Essas técnicas nós ensinamos no método chamado Viver de Ações. O método que eu desenvolvi utilizando técnicas de grandes investidores internacionais, técnicas provadas e aprovadas por inúmeros investidores do mundo. É um método que minimiza o risco a zero. Quando você possui os critérios corretos de escolher ações de empresas consistentes e fundos imobiliários lucrativos, e você tem uma perspectiva de médio e longo prazo, e você tem uma perspectiva de crescimento a partir de critérios fundamentalistas, onde você não escolhe empresas que não possuem base sólida ou que sejam vinculadas às oscilações econômicas internacionais, às suas chances de perder, a médio e longo prazo, são nulas, são praticamente zeradas. Eu gostaria de deixar um convite especial nesse vídeo para que vocês se inscrevam no nosso site, no aprendainvestimentos.com. Nós estamos disponibilizando diversos materiais gratuitos e informativos e o nosso objetivo é fomentar a cultura do investimento a todas as pessoas. Quebrar com esses mitos e essas lendas que foram criadas no decorrer da nossa história. Enfrentar de frente os metemedos que a mídia costuma colocar na população. Dizendo que há risco onde não existe. Dizendo que é mais interessante deixar o dinheiro na poupança. A nossa mídia é toda voltada e dominada pelas instituições financeiras. O nosso governo, ele aquece e fomenta a economia nacional a partir das instituições financeiras. A partir do promover o crédito facilitado, o financiamento e as prestações. Investidores consistentes não cometem esses erros. Investidores consistentes aprendem a investir em ativos que consigam blindar o seu patrimônio contra a inflação e lhe garantir um crescimento consistente a médio e longo prazo. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição do vídeo. Eu gostaria que vocês curtissem esse vídeo e se inscrevessem em nosso canal aqui no YouTube. Eu estaria à disposição para esclarecer qualquer dúvida que se faça necessário. E eu posso garantir que qualquer investidor consistente e que não seja escravo da mídia nem escravo dessas instituições financeiras vão concordar comigo e apoiar o que nós estamos dizendo. Agradeço a todos que assistiram. Um grande abraço e sucesso! Agradeço a todos que assistiram. Agradeço a todos que assistiram.